Agora presta atenção viu minha gente, olha aqui comigo, uma mulher foi presa por ter agredido o companheiro, aliás, ter agredido o marido, vem Jean. Olá, muito boa noite Rude, boa noite a você que acompanhou o Pulseiros de Prata. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar compareceu ao bairro Jardim América por volta das 19h20min de ontem para atender uma ocorrência de violência doméstica, pois no local haveria uma mulher agredindo o homem, estando este em estado grave. No local, em contato com a autora, a mulher de 52 anos, a qual se encontrava agressiva e perguntou o motivo da equipe policial estar ali. Ao ser questionado ali o que teria ocorrido, a mulher disse que o que teria acontecido era apenas uma briga de casal e que não era necessário a intervenção policial. Questionado ainda, onde estaria o seu esposo, ela apontou a vítima, um homem de 48 anos, caído ao solo, com ferimentos na face, no pé e perna. Diante da gravidade das lesões, foi acionado o cubo de bombeiros para socorrer a vítima, que foi encaminhado até a Santa Casa para receber todos os cuidados médicos. Conforme relato da autora, a vítima possui platina na perna direita e que parte da platina estaria exposta. Sobre o fato ocorrido, a mulher disse que a vítima estava fazendo uso de bebida alcoólica quando foi solicitada para adentrar a residência, para repousar. Tendo este recusado, o que provocou um desentendimento entre as partes, ocorrendo as agressões. Após a queda da vítima, a autora não mais agrediu, segundo ela, permanecendo caído ao solo. Diante dos fatos, a mulher de 52 anos foi encaminhada até a delegacia de polícia para as devidas providências, apresentando lesões próximo ao pescoço e joelho. O fato é que, segundo ela, o homem todo arrebentado ali no chão, não havia necessidade de intervenção policial. Estava tudo resolvido entre eles ali, era só uma briguinha de casal. Veja só que situação. Agora, ela vai ter que se explicar à polícia.